Bem-vindo ao canal Valdeci o sonhador YouTube. Ver muito sangue no chão em seu sonho pode ser assustador, e isso indica que você está engarrafando sentimentos explosivos dentro de si. Você está cheio de emoções negativas e vibrações pessimistas, e está ficando cada vez mais difícil enfrentar a situação. O significado de sonhar com sangue pode variar de acordo com o contexto do sonho. Na perspectiva bíblica, o sangue pode representar sacrifício, purificação, redenção, proteção divina ou até mesmo julgamento. Mas na maioria das vezes sonhar em ver sangue no chão costuma ser uma revelação perturbadora. Este sinal simboliza medo, perigo, morte, tristeza, perda e aborto espontâneo que está por vir. Este sonho é um sinal de que algo está piorando em relação à sua saúde. É importante examinar seu corpo neste momento para ver se você está desenvolvendo problemas de saúde. O sangue é um símbolo poderoso. Pode representar insegurança, doença e ataque maligno. Ver sangue no chão no sonho, como mulher, pode ser um aviso de que a menstruação se aproxima gradualmente. Mas se você estiver grávida, esse sonho pode ser um sinal de que a gravidez está prestes a ser ameaçada. Não tenha medo, faça esta oração. Seu sonho maligno, eu ordeno que você perca o controle sobre minha gravidez. Sonhar em ver sangue no chão pode ser uma forma de lhe dizer que alguém próximo a você está em perigo. Talvez a pessoa possa ser seu amigo ou membro da família. Por favor, ore para cancelar qualquer má notícia. Este sonho pode estar lhe dizendo que a morte ou o perigo estão chegando. Você deve sempre cobrir a si mesmo e aos seus entes queridos com o sangue de Jesus. Uma mancha de sangue ou respingos em sua roupa pode ser um sinal de ataque espiritual contra seu casamento. Quando um homem sonha em ver sangue no chão, tal homem precisa orar. Ou é uma pessoa próxima que está ameaçando matá-lo, ou um sinal de notícias desagradáveis que estão por vir, ou o sonho pode estar lhe dizendo para ser extremamente cuidadoso com os amigos. Este pode não ser o melhor momento para sair com eles. Eles podem se unir e lidar com você. Fique em sua casa e deixe a proteção divina te cobrir. Uma mancha de sangue talvez seja um sinal de alerta de Deus para não ir nessa direção, para evitar problemas. Quando você vê manchas de sangue na mão ou no chão significa que você deve ter cautela e cuidado em sua vida. O sonho pode servir para fazer você parar e repensar as consequências de sua ação ou decisão. Se você é homem, esse sonho pode ser um sinal de que sua esposa cometeu um aborto. Seja no passado ou recente. Não se preocupe, e tente confirmar se o sonho é verdadeiro ou não, e se for verdade, você pede perdão. Mas se você limpar o sangue do chão, então isso está lhe dizendo para aclamar a Deus por misericórdia, para que ele possa restaurá-lo novamente. Parece que você perdeu a saúde, você perdeu tudo na sua vida, você está chorando porque todo esse ataque estranho. Deus está interessado em limpar toda a nossa bagunça e te fazer feliz novamente. Que o sangue de Jesus o restaure totalmente. Instrução, embarque em três dias de jejum e orações, das 6 horas às 18 horas. Leia, Apocalipse capítulos 12 versículo 11, Êxodo capítulo 12 versículo 13, Efésios capítulo 1 hora e 7 Marcos 5 25 34, Mateus 11 28 30. Orações. Toda tragédia que espera por mim e minha família será cancelada. Todo poder designado para me destruir, morra. Todas as marcas de doença e morte da minha vida foram apagadas. Sangue de Jesus surge e restaura-me novamente. Cada fardo em meu coração expira. Qualquer poder que espere pacientemente para me ter, morra.